A CIDADE NO BRASIL 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 do Senhor, porque sempre tem velado por todos nós, por esta terra, por esta comunidade, por este Conselho, que tem tanta história ligada à Igreja, ligada à história humana também. Por isso, a presença da Ordem dos Tempários Portugueses honra esta comunidade, está com todas as entidades aqui presentes, todos os que aqui nos encontramos, estamos fazendo uma atitude de gratidão, em primeiro lugar, porque chegar a esta data é importante, e não é todos os dias que se celebra, mas hoje temos a graça de acelerar 500 anos, meio século, menos é sempre um motivo de festa, de celebrar 500 anos, é sempre um motivo de júbilo, recordarmos o dia em que foi conseguida a esta fredesia, a esta vila, uma grande graça, um grande acontecimento, por isso hoje, devemos agradecer, devemos louvar o Senhor. As leituras que acabaram de escutar também, para esta Eucaristia, têm também uma mensagem de esperança, de fé. Jesus, hoje no Evangelho, é interpelado sobre um tema, também hoje atual, não só no tempo de Jesus, a relação que os homens estabelecem com os velhos deste mundo, e também na sua relação com Deus. Ouvimos Jesus contar também uma tarábola, para mostrar que os velhos deste mundo, que construímos com trabalho, com dedicação, também o Foral ajudou muito a isso. Esta graça foi conseguida a esta fredesia, algo comum a todos os conceitos e fredesias. Jesus, hoje diz, que todos os bens de Deus, devem servir para o bem comum, para o bem de todos. Daí, a razão de ser catafogal, é para estabelecer também isto entre todos os homens, a igualdade, a justiça entre todos os homens.